Daqui a pouco nós vamos decolar Aninha, daqui a pouco eu tô aí Ela vai esperando nós no aeroporto, né? Não, não fala assim não Ela vai pegar um carro lá É, eu combinei com ela Da gente já pegar um carro, entendeu? Pra hora que a gente foi embora Já tá com o carro Já tá com o carro lá, entendeu? Então tá jóia E vocês sabem onde ela mora? Sim Então daqui a pouco eu tô aí Tá bom? Oi, Janinha Esse não é banho, né? Esse é pra todo mundo, né? Tá feliz? Eu tô Tá gostando? Até agora eu tô Tô no chão ainda Vamos ver a hora que dá chover lá em cima Tá bom? Eu tô de uma talesa Tinha de uma talesa